senhoras e senhores muito bem temos aqui o nosso grande amigo josimar que é um grande amigo e é um bombista grande um grande bombista também olha só beleza josimar aqui está a bomba da garbosa como eu prometi pra vocês vim aqui no josimar falei ó quando você ligar lá na bancada você me chama lá que eu vou fazer o teste ele já fez o reparo do vazamento josimar o vazamento fala pra pessoal fique deixa eu ficar pra esse lado aí deixa eu vir pra cá guerreiros vamos lá o vazamento aqui o que acontece o vazamento que nós tínhamos na sua bomba está no dispositivo de partida frio correto dentro tem um anel e automaticamente com o tempo resseca e dá vazamento é natural acontecer isso então o que que a gente fez como você pediu pra gente fazer coloquei a bomba na bancada tirei o vazamento rodei ela pra gente ver volume de injeção pressão de transferência avanços tudo ok acabou o vazamento é esse show de bola e aqui o vazamento que tinha era aqui embaixo né que a gente tentou arrumar na oficina com o seu auxílio através de vídeo certo e aí só que apareceu outro eu falei vamos tirar você fazer uma geralzinha nela eu vou colocar para rodar ela vamos fazer o carga total para a gente ter uma ideia de como funciona o processo da bomba injetora então uma bancada simula o funcionamento do motor lá correto a carga total que pede hoje para ajuste dessa bomba injetora rotação total né todo acelerado 1.200 RPM na bancada lembrando que 1.200 aqui reflete 2.400 lá no motor porque é o dobro em plano de 50 a 60 de injeção vamos fazer ela 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 a expectativa nossa é de 50 a 60 de cc de óleo para mais o Esse processo é ela ficar na atalha sozinha, para a gente ter uma ideia do volume de injeção. Esse é o volume de injeção esperado para regular a ideia dessa não injetora sua, entendeu? Lembrando que a regulagem de uma bomba não é composta só pela carga total, e sim transferência, avanço, marcha lenta, carga total, rotação final, mas para a gente ter uma ideia de como que funciona, a gente fez esse papo para o pessoal ter uma ideia de como que funciona a bomba rodando na bancada e assim por diante, certo? Vou resumir com uma palavra, nota 10. É o que a gente sempre espera né, mas assim é procurar atender usando sempre os nossos clientes, com o menor gasto possível e deixar o povo feliz aí. Nota 10, guerreiros aqui ó, EDC, Eletrodiesel Centro de Sinop, telefone contato 35318745, vou deixar também na descrição do vídeo. Então o que vocês estão vendo aqui, e o Josimar cantou a pedra, ele falou, eu espero entre 50 e 60 cc de óleo de injeção nesse teste, e deu exatamente entre 50 e 60, Josimar, eu estou vendo aqui algumas diferenças, esse quarto, essa quarta bureta aqui está quase 60, e as outras estão um pouco mais distantes, esse aí está na tolerância, essa diferença aí? Essa é uma diferença que a gente encontra na própria tabela de ajuste da bomba injetora, que se chama dispersão. O que que acontece? Nem todos os cilindros vão injetar da mesma maneira, por quê? A gente vai ter uma perda no cano, a gente vai ter uma perda no porta-jetor, a gente vai ter uma perda no porta-valva, que é composto de mola, é tudo mecânico, então isso pode virar a desgaste, e é onde acontece esse fator que dá uma certa dispersão. A dispersão que eu posso ter é de 5,60 óleo para mais ou para menos, está dentro da tolerância na tabela. Show de bola! Um negócio Neto, bem lembrado agora, lembra que você me questionou referente a esse dispositivo né, Gabinete? Exatamente, eu queria perguntar dele agora para você, tem uma transmissão de pensamento. Porque você me falou, ô Josimar, tem umas mangueiras ligadas na bomba injetora, água, será que alimenta a bomba? Já pensou a água alimenta a bomba? Eu falei, é para resfriar a bomba? Tá gente, começando pela seguinte maneira, esse dispositivo, em lugares muito frios, no que não é o nosso caso né, aqui dentro tem uma cera, e essa cera quando esfria o clima, ela automaticamente adianta o ponto de ingestão da bomba. É, auxiliando na partida rápida, além das velas aquecedoras, ela adiantando, automaticamente a caminete vai pegar com maior facilidade. E com o motor entrando em funcionamento, entra-se a água do sistema de arrefecimento dentro desse dispositivo, fazendo a cera dilatar e voltar ao ponto original de funcionamento. Sensacional, então quer dizer que quando está fria, a cera está endurecida, Ela adianta o ponto de injeção da bomba injetora. Quando o motor entra em funcionamento, que a água do arrefecimento entra por aqui e sai, Ela aquece a cera. Aquece a cera. E aquece o ponto original de trabalho. Sensacional, guerreiros, olha só, eu estou falando de caminete ano 2000, certo? Que o arrefecimento é usado para corrigir o ponto da bomba em determinadas situações de trabalho e temperatura. E muitas pessoas não colocam aditivo, gente. Olha só a importância do aditivo do radiador, até para a bomba injetora funcionar. Se você fala isso num vídeo, Josimar, que o aditivo do radiador ajuda o funcionamento de uma bomba injetora, Tem gente que tira onda com você, chama de mentiroso e tal. As pessoas não entendem, cara. Olha só, vocês estão vendo aí? Porque é assim, o que que acontece? É um dispositivo que passa água, é uma carcaça de alumínio. Automaticamente, se você deixar só água, corre, fica corrozando e assim por diante. O aditivo vai ajudar nessa parte de não deixar corroer as peças de funcionamento principal do veículo, entendeu? Então, há necessidade sim de ter aditivo no motor, não adianta falar que não tinha. Há necessidade sim. E nós, repito, Josimar, é uma caminete de 2000, Josimar. Olha só, cara. Impressionante, né? Só que assim, o sistema de funcionamento, como era injeção indireta, nos lugares mais frio, a dificuldade de partilha era muito grande. Então, eles entraram em consenso assim, vamos fazer um dispositivo na bomba que adiante o ponto e vamos colocar a vela aquecedora. E por mais que seja 2000, funciona otimamente bem. É um trem que resolve o problema dos caminetes. E a maioria do pessoal dizia, ah, esse trem é estranho que eu vou tirar fora. A maioria do pessoal isola. Eu já não concordo com essa ideia, entendeu? Eu também não. Por que será que é semelhante atrás semelhante? Eu falo pro pessoal, pode isolar isso, pode isolar aquilo. Cara, arruma seu carro, preventivo, aditivo do radiador. Você vai usar, a caminete tem 22 anos de usgueiros. Tá aí, tá funcionando até hoje, perfeitamente. Tá aqui o Josimar. Eu também não gosto de capar nada a caminete. Eu arrumo ou vende o trem, a caminete inteira logo. A manutenção, né? A manutenção adequada, deixar as peças corretas de funcionamento. Porque o engenheiro não ia desenvolver um sistema. Claro que a gente sabe que tem coisas que fogem da lógica. A Maroc tá aí pra isso. Nem entramos em muito detalhe, mas assim, nesse caso, cara, funciona certinho. E esse dispositivo vem aplicado no sistema Bosch. Essa bomba Zexcel, Denso, nas Ivecos, funciona otimamente bem, entendeu? Então é um dispositivo legal. Legal demais, guerreiros. Simples e funcional. Simples e funcional. Portanto, guerreiros, a bomba da Garbosa tá aqui, testou, tá na tolerância. O vazamento a gente corrigiu aqui lá na oficina, mas teve outro. Eu falei, vamos tirar pra fazer uma revisãozinha. Já fez, tá tudo bem, obrigado. Ele vai acabar de ajeitar aqui e eu mando buscar em seguida. Beleza, guerreiros? Então, repito, aqui em Sinop, a parte de bomba e bico, que é um setor que a gente na oficina não faz. Quem faz pra gente é EDC, eletro-discente de Josimar, um grande bombista, um bombista grande. Olha a altura dele, perto de mim. Olha aí. Por isso que eu falo que é um grande bombista e um bombista. Esqueceu de crescer. Entendeu? Lutador de juzito e tudo, guerreiros. Então, gente, gostaram? Eu falei pra vocês, vamos fazer um esforço pra ir lá, mostrar. A bomba da garbosa está aqui, uma parte do laboratório dele, tá? Aqui é o de bomba, guerreiros. Tem o de bico, que é do outro lado aqui, né, o de bico eletrônico. Faz o esforço pra você conhecer. Vamos lá. A parte de como o rei, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aproveitando que estamos... A gente separou os setores. A gente colocou a parte de bomba e unidade de um lado, porque faz mais barulho e assim por diante. E a parte de como o rei, a gente colocou separadinho uma sala menor com as maquininhas pra fluir melhor o serviço, entendeu? Não, show de bola. Tá vendo o que resolveu aqui, ó? Bancada de teste. Trabalho aqui todo. Mais equipamentos aqui, ó. Oficina. O pai dele aqui, ó. Família que trabalha unida, permanece unida. Ó, aquele portão lá, ó. Ó lá, quem tá vendo, né? Olha só, vai lá, tem aqui. Bom dia, bom dia. A sala de reparação de como o rei, essa é a parte eletrônica, porque a gente deixou isolado uma vez em um, todos os equipamentos, faça sete de manuseio pros meninos, as bancadas tudo separadinho, porque é algo mais criterioso, então tem que estar 100% organizado. Bombo e bico já é algo criterioso e tem que ser feito com extrema cautela. Aqui já é um degrau acima? É um degrau acima. Então é isso. Neto, eu fico grato pela sua visita pra nossa empresa. Você tá de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Isso é um diferencial enorme que você tá fazendo. Admiro o seu trabalho. Continue. E isso só tem que dar resultados maravilhosos. E obrigado pela visita. E o que precisar da gente, estamos aí pra resolver o problema e auxiliar nossos amigos. Quase que eu chorei aqui. Mas faltou pouco, cara. Se eu não fosse um bruto velho, ninguém é. Fiar esse velho, ninguém é. Eu tava aqui. E eles gostaram aí? Aquela psicopédia da injeção diz, hein? Aqui é a psicopédia. A gente tá tentando aprender, cada dia que passa. Show de bola, hein? Prometido. Tava aqui. Beleza? Vamos seguir na La Garbosa agora. Prometido. Prometido. 痠. Prometido.